Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente, a mais um vídeo neste canal. Segunda parte e última dessa área Barra Varanda. Estamos finalizando, conforme vocês estão vendo aí, eu coloquei essas plantinhas aí nas janelas, né? Para dar uma gracinha, mas eu pretendo deixar elas aí não, essa aí vai para outro destino. Eu vou colocar aí umas suculentas, mas por enquanto elas vão ficar aí. Porque essas plantas, essas flores, elas crescem muito, então é bom a gente colocá-las no chão. E aí está finalizado, eu vou mostrar para vocês onde choveu muito aqui. Não sei se dá para visualizar aqui nesse cantinho, molhou um pouco, ainda está úmido, mas nós vamos resolver isso. E está assim, gente. Já está tudo assim vazio, só aquele antulho que está ali, porque já estava. E a gente vai começar a fazer a arrumação aqui, a decoração, para ficar um espaço aconchegante. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos começar esse vídeo curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, quem não é inscrito, fazendo com que ele venha ser monetizado, falta pouco. Vamos embora nessa, vamos caminhando, tá bom? E vamos lá, vamos fazer alguma coisa e se movimentar aí do lado de lá. E eu do lado de cá. Vamos embora lá, pessoal. Vamos começar a arrumar isso aí. Conforme eu falei com vocês, vocês do lado de lá e eu do lado de cá. Vamos começar isso. Eu, o vestido de batalha. Já que aqui cai chuva mesmo, né, respinga um pouco de chuva, essas coisas, então essa planta fica aqui. Quando chover já é molhada. Mas isso é por enquanto, porque eu vou dar um jeito nisso. Estou trazendo essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui é uma memória afetiva. Por enquanto, vamos ver o que vai ficar. Se tá bom desse jeito. Vou tirar isso aqui, que isso aqui vai ficar aqui não. Eu vou fazer... Gente, eu vou fazer um suporte aqui em cima do armário. Igual eu fiz lá na lavanderia. Um vídeo anterior meu, eu coloquei coisas para espaços pequenos e eu coloquei lá na lavanderia. Eu cheguei a colocar esse vídeo e eu acabei excluindo sem querer. E foi uma ideia boa. Aí eu vou deixar aqui, que eu vou fazer isso aqui ainda aqui. Por enquanto, isso eu vou deixar dessa forma. Vou puxar para cá. Por que que eu fiz isso, gente? Para eu poder ter acesso para passar aqui, pegar as cores aqui, tranquilo. E eu vou botar a lixerinha aqui. E ela machucar. E ela machucar. Brincadeira. Olha. Porque aí fica... Deixa eu olhar assim para ver. É. Ficou bonitinho. Aí o que é que eu vou fazer? Porque aqui a gente tem o espaço para passar aqui e pegar isso aqui. Né? Por que não? A gente não pode fazer essa mistura. Então, aqui, né? Tem as vassouras que eu preciso ir para cá. Lavar banheiro, né? E pegar algum lixo, pá, um móvelzinho. Então, já fica aqui a mão. E tá assim. Gostei, gente. Ali ainda, uma que eu comprei dona. Acho que ia ficar lá atrás. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Gente, eu vou colocar uma aqui. Eu acho que tá um espaço vazio aqui em cima. Vou complementar. Vamos colocar agora o tapete. É um tapete rústico. É bem aqui, ó. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Agora só falta... Pessoal, eu vou colocar aqui o suporte de apoio com umas cestinhas de baldezinhos. Vocês vão ver que eu já fiz anteriormente, como eu disse para vocês. Vou fazer... Vou cortar, porque esse aqui é um bastão, ele é de ferro. Aqui tá a ponteira, direitinho. E o bastão de cortina. Eu tô aqui fazendo exatamente o que eu fiz anteriormente. Eu já dei um... Aqui. Vou encerrando aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês. Senão fica esse barulho. Cortei, gente. Cortei. Cozei meu dedo também. Eu vou botar um aqui. Vou botar um aqui. Aqui. O que eu tenho que ser pertinho. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Mas bem aqui assim. Aqui assim. Vocês não me dizem isso porque eu tenho uma extensão aqui. E essa extensão aqui eu coloco para até colocar mais luz que vim do banheiro. Abra a janela, ponho o fim. Coloco aqui a extensão. Deixa eu só acender agora, acho que não está acesa. Ainda bem que ele não passa nenhum cano, né? Deixa eu abrir mais. Zé Fini. Pronto. Agora eu vou fazer do outro lado. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, já está cheio. E agora eu vou fazer, botar essa outra ponteira do outro lado. Mas eu não vou mostrar para vocês não. Já fiz uma, né? Bora. Vou mostrar aqui a vocês, que eu acho que vocês não viram fazendo o outro, né? Aqui, ó. Pronto. Botar a ponteira. Para fazer o acabamento. Colocar aqui. E pronto. De ligar, porque eu pedi, a máquina é ligada. E vou mostrar para vocês os baldezinhos. Vamos ser colocados aqui. Ó. Muito simples. Assim. Assim. Pode botar mais baldezinho Pode botar mais um baldezinho aqui Pronto, mais um baldezinho E aí, ficou aí Vamos arrumar aqui Isso aqui eu deixo aqui, gente, porque eu vou com a extensão de lá Posso vir com a extensão daqui também, mas eu prefiro do banheiro Aí eu vou acendo quando eu preciso de luz Ainda preciso de mais, vamos ver Vou colocar a flor aqui E a extensão A gente deixa aqui em cima, por exemplo Ó, a gente põe aqui Ela fica aqui E é isso Se eu boto aqui um parafuso mais buchinho Tem esses vidrozinho aqui Com bucha A gente coloca Para guardar Coloca, guarda aqui E guardar no armário aqui Pronto Essa lâmpada fica aqui Para as ocasiões emergenciais De mais luz Para gravar aqui para vocês E agora eu vou arrumar O armário que ficou Cheio de poeira Gente, eu queria fazer isso nesse vídeo Trocar esses puxadores aqui Vou botar de couro Para dar um ar mais bonitinho aqui E agora eu vou botar de couro E agora eu vou botar de couro Pessoal, vamos terminar esse vídeo Mas fique até o final Que eu vou mostrar para vocês Aqui é o home office Nos vídeos antigos Nós já fizemos essas transformações aqui Como vocês bem sabem Então, aqui Eu fiz dessa forma Esse puf, na verdade Ele fica ali naquele cantinho Ali da porta Quando ele Quando a porta está fechada Aquela plantinha Essa plantinha que está aqui Ela geralmente Ela não fica aí Eu deixo esse banco vazio Porque vira e mexe A gente precisa do banco E eu deixo ele vazio aí E aqui Está meio baguncinha Porque eu estou Fazendo uma customização De algumas peças Para colocar no insta E aí eu deixei Deixo aqui Deixo a mesa aberta Que se a mesa fecha Fica que nem um aparador Conforme eu mostrei No vídeo passado Eu deixo aqui assim E aqui É o Home office Barra ateliê Que eu fiz aquelas transformações Que vocês viram E aí o que acontece Essa porta aqui Que vocês estão vendo Aqui Essa porta É que dá Para essa área Barra varanda Vou mostrar para vocês Vou abrir E aí Sai por ela Para vocês Só vocês poderem entender Ó Tardezinha Está indo embora E aí eu estou querendo Gravar logo Onde que foi escuro Aqui para vocês Olha como ficou A nossa área De serviço Barra Baranda Aqui nessa casa Tudo tem duas utilidades Ou mais Aí coloquei o tapetinho E aí os puxadores Eu vou trocar Eu vou trocar Os puxadores Dos armários Vou botar Um puxador De De couro Né Olha como ficou Aqui gente Dá para eu Até passar Sem Para pegar Para pegar Ali essas coisas Eu passo aqui Posso Vim aqui Ó E pegar Tranquilamente Preciso nem tirar A cadeira Se eu não quiser Aí ficou dessa forma Ficou uma florestazinha Aqui olha Nesse cantinho Aqui E aí eu coloquei Essa minha bolsinha Essa minha bolsinha Que tem algumas coisas Que eu utilizo aqui Eu deixei aqui Nesse cantinho Essa cadeira Que é a memória afetiva De meus pais Deixei aqui também E aí eu coloquei E aí eu coloquei Essas plantinhas Aqui Nas janelas Dos banheiros E aqui como vocês Tinham visto Antes Esses Organizadores De baldinhas Que eu coloquei Assim No suporte Para aproveitar Né Para colocar as coisas Que vem precisando E aqui Tá as plantinhas As orquídeas E aqui Ficou assim Desse jeito Aí o armário Esses armários Aqui eu coloco Algumas coisas Tintas Né De Assim De pintura Aqui Ferramentas Também Esse armário Aqui Atende Com algumas Materiais De Limpeza Também Algumas Ferramentas E aqui Ficou o cantinho Gente Tem que ter o cantinho O cantinho Da Acaba de passar Da Escada Menor E aqui Tinha É Uma bucha Já aqui Com furo Aí eu falei Eu vou deixar Esse furo aqui Não Aí aproveitei Botei Esse puxador Aqui De armário Que eu tinha Antigo Aí coloquei Se eu quiser Pendurar alguma coisa Aqui Já fica Aí ficou Assim Gente Eu espero Realmente Que vocês Tenham Gostado Que sirva Aí pra Um cantinho De vocês Uma área De vocês Aqui Eu deixo As vassouras Algumas coisinhas Aqui Porque atende A gente Aqui em cima Porque você Imagina Você fica Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Então Aqui Já Algumas Coisas Já atende A gente Tá E aí Ficou Assim Espero Que vocês Tenham Realmente Gostado Gente Eu gostei Do cantinho Porque Do jeito Que tava Não Dá E aí É isso Um beijo No coração De vocês Uma semana Hiper Super Abençoada A todos Tchau